mas a coisa mais engraçada foi o Demetrio Manoli eu vi, falando do Dino falando do Dino, hoje por acaso eu encontrei o pessoal, o colega dele lá, disse que foi motivo de troça interno um ligando para o outro lá, falando, você viu o que ele falou e alguém respondeu, mas ele foi o primeiro do concurso, e daí qual é o mérito? você até escreve um artigo acho que foi ontem, está aqui, eu separei para a gente comentar, mas a imprensa essa imprensa, como é que é, deixa eu ver o nome aqui, deixa eu ver se está aqui a irrelevância da Folha você fala, é a irrelevância da imprensa toda, a Globo News da Globo, quer dizer são comentários tão pobres tão clichê, que só engana essa classe média branca, o ignorante vamos pegar, vamos pegar já que você entrou nesse tema aí Eliane Catanhete o Lula faz todo esse jogo de brics e tudo de repente é recebido pelo Biden lá, faz esse acordo importante aí em torno dos trabalhadores daí ela faz um artigo para o Estadão diz assim, quer dizer, não, o Lula é o parece um menino birrento e o Biden é o adulto compreensivo meu Deus, como é que pode esse nível? daí você pega você pega o discurso do Lula na ONU, daí vem aquele Lourival Lourival Guerra Fria Lourival Guerra Fria o Sadenberg Lourival Guerra Fria e fala o seguinte e aquela moça que faz agora tarde na CNN fala, mas o Lula quando ele atribuiu quando ele atribuiu aí a concentração de renda ao neoliberalismo ele está por fora disso é o tamanho do Estado gente, pega os livros leia, leia pega o último livro do Stiglitz e leia e o Sadenberg falando é isso agora então nós vamos trocar a democracia americana pela ditadura esse livro do Stiglitz mostra o que que virou os Estados Unidos com essa questão da financiarização o controle da política pelo mercado financeiro concentração de renda empobrecimento de classe média então você tem impressionante é uma superficialidade que dói viu rapaz nossa senhora virou irrelevante as pessoas simplesmente não levam a sério o Zelensky também agora parece que está chegando no tamanho dele mesmo essa passagem dele para o Nova York lá trouxe um pouco essa dimensão dele minúscula